Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Shirley Borges e na aula de hoje nós vamos fazer essa linda girafinha, tá? Eu já tava querendo fazer ela um tempinho aqui pro canal, nós já temos a zebra, um leão, agora a gente tem a girafinha. Nós também já temos a girafinha palma da mão pra fazer par com ela. Ela foi feita toda com a amigurumi soft e ficou em pé do chifrinho até que o pezinho dela com 30 centímetros. Sentadinha, ela ficou com 21 centímetros, tá? Pra fazer ela, eu usei um restinho de bege, o amarelo do corpinho e esse cinza, mas vocês podem fazer na cor que desejar. Pro amarelo, olha, foi suficiente um tubo de soft, ainda sobrou esse pouquinho, e sobrou bastante do fio cinza. Então, vocês vão poder aproveitar bem o material de vocês. Não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem aí o sininho e curtam o vídeo, vocês vão apoiar bastante a gente. Deixem também nos comentários sugestões e o que vocês acharam da aula. Então, vamos lá fazer a nossa aula. Vamos começar a nossa girafa pelo corpinho, tá? Então, vou usar o fio soft e a agulha 2,5. Vou fazer um anel mágico e dentro do anel mágico, eu vou fazer seis pontos baixos. Fecho o anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Dois pontos baixos dentro de cada ponto. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Na carreira três, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Vou marcar meu primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo e um aumento. Vou fazer isso por toda essa carreira e vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Na carreira quatro, a gente vai fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Um, dois... e um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira cinco, vamos fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento. Um, dois... e um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 30 pontos baixos. Na carreira seis, nós vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos e um aumento. Um, dois... Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 36 pontos baixos. Na carreira sete, vamos fazer a sequência de cinco pontos baixos e um aumento. Um, dois... Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com 42 pontos baixos. Na carreira oito, vamos fazer a sequência de seis pontos baixos e um aumento. Seis e um aumento. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 48 pontos baixos. Agora, das carreiras nove até a doze, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 48 pontos em cada carreira e eu volto depois que eu terminar as minhas. Finalizei aqui das carreiras dez a doze, ó, ficou assim. Agora, na carreira treze, nós vamos fazer a sequência de seis pontos baixos e uma diminuição. Seis... E uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. Vamos ficar com um total de 42 pontos baixos. Agora, das carreiras 14 até a dezoito, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e continuar com 42 pontos em cada carreira. Vou fazer as minhas e volto. Finalizei aqui das carreiras 14 a 18. Ficou assim. Agora, na carreira 19, nós vamos fazer a sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 36 pontos baixos. Agora, nas carreiras 20 e 21, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e continuar com 36 pontos em cada carreira. Finalizei aqui as carreiras 20 e 21. Agora, na carreira 22, nós vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 30 pontos baixos. Na carreira 23, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e vamos continuar com 30 pontos. Vou fazer e volto. Na carreira 24, nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira 25, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Continuar com 24 pontos. Vou fazer e volto. Terminei minha carreira 25 e agora, na carreira 26, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Depois, você já pode cortar o fio e colocar o enchimento. Finalizei aqui a carreira 26, já coloquei todo o enchimento. E vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar. Já cortei o fio. O corpinho tá pronto agora. Então, vamos agora fazer a cabeça da nossa girafa. Vou fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, vou colocar seis pontos baixos. Fecho o anel. E na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Vou fazer dois pontos baixos dentro de cada ponto. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Na carreira três, vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Um. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Na carreira quatro, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Um. Dois. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira cinco, vamos fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento. Um. Dois. Três. E um aumento. Vou repetir a sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 30 pontos baixos. Na carreira seis, vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos e um aumento. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 36 pontos baixos. Na carreira sete, vamos fazer a sequência de cinco pontos baixos e um aumento. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 42 pontos baixos. Na carreira oito. Na carreira oito, vamos fazer a sequência de seis pontos baixos e um aumento. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 48 pontos baixos. Na carreira nove, nós vamos fazer a sequência de sete pontos baixos e um aumento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 54 pontos baixos. Terminei aqui a carreira nove. E agora, das carreiras dez até a dezesseis, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Continuar com 54 pontos em cada carreira. E aí, eu vou fazer as minhas e volto pra mostrar como ficou. Finalizei aqui das carreiras dez a dezesseis. E agora, na carreira dezessete, nós vamos fazer a sequência de oito pontos baixos e um aumento. Oito. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 60 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira dezessete. Agora, das carreiras dezoito até a vinte e seis, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e continuar com 60 pontos em cada carreira. Vou fazer e volto. Finalizei aqui das carreiras dezoito a vinte e seis. Ficou dessa forma. E eu aproveitei já pra colocar os olhos. Os olhinhos nós vamos colocar entre as carreiras dezessete e dezoito. E de espaço vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos de espaço entre eles. Eu coloquei exatamente entre os aumentos que ficam, que nós fizemos na carreira dezessete. Tá? Bem na direção dos aumentos. Então, não tem erro. Vamos agora pra carreira vinte e sete. Na carreira vinte e sete, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Um e uma diminuição. Então, vamos fazer assim até o final da carreira e vamos ficar com um total de quarenta pontos baixos. Um e uma diminuição. Finalizei aqui a carreira vinte e sete, ficou assim, ó. Vai parecer que ela tem uma bochechinha, né? Diferente, exagerava. Então, vamos lá agora pra carreira vinte e oito. Na carreira vinte e oito, nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três... E uma diminuição. Vou fazer essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de trinta e dois pontos baixos. Na carreira vinte e nove, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. Um, dois... E uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos baixos. Um, dois... Na carreira trinta, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, nossa última carreira. Dois... E uma diminuição. Vou fazer isso até o final... Essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de dezoito pontos baixos. Quando terminar essa carreira, você já pode cortar o fio e colocar o enchimento. Vou fazer e volto. Finalizei aqui a última carreira, que foi a carreira trinta. Já coloquei todo o enchimento, ó, como ficou. Coloque bastante por causa dessa curvinha aqui, tá? Ela exige um pouco mais de enchimento, principalmente se você estiver fazendo com o amigurumi tradicional. Então, já cortei meu fio e agora eu vou só fazer um ponto baixíssimo pra finalizar. Pronto. Nossa cabecinha tá pronta. Então, agora nós vamos fazer o bracinho. Eu vou usar agora a cor 8464, pra fazer a parte, o começo do bracinho. Então, nós vamos começar com o anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Na carreira 3, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Um. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. Vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Na carreira 4, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Dois. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. E vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira 5, nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento. Um, dois, três e um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 30 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira 5 e agora na carreira 6, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Mas nós vamos fazer pegando só a laçadinha de trás. Então, vamos fazer aqui os 30 pontos baixos na laçadinha de trás. Finalizei aqui minha carreira 6, ó. Ficou assim. Agora, nas carreiras 7 e 8, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Só que agora eu vou pegar as duas laçadinhas normais. Então, vou aqui fazer as minhas duas carreiras e volto. Finalizei as carreiras 7 e 8 e agora na carreira 9, nós vamos fazer a sequência de três pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Nas carreiras 10 e 11, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 24 pontos em cada carreira. Vou fazer essas duas carreiras e volto. Na carreira 12, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. 1 e uma diminuição. Vou fazer essa sequência até o final da carreira e nós vamos ficar com um total de 16 pontos baixos. Então, vou lá fazer e volto. Finalizei aqui a minha carreira 12. Agora, já cortei o fio e vamos finalizar. E vamos trocar agora para o amarelo. Para a cor 17, 08. Agora, das carreiras 13 até a 20, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e continuar com 16 pontos em cada carreira. Então, vou fazer aqui das 16 a 20, ou da 13 a 20 e volto. Finalizei aqui das carreiras 13 até a 20 e já coloquei o enchimento aqui, ó, dessa parte. Agora, vamos para a próxima. Na carreira 21, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Terminei a carreira 21 e na carreira 22 eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, vou continuar com 12 pontos. finalizei aqui a carreira 22 e já completei o enchimento, tá? Ficou assim. Então, agora na carreira 23, que é a última, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição e ficar com 8 pontos baixos no final. 1 e uma diminuição. Agora é só cortar o fio, deixando um pedaço para a costura e finalizar. E vamos passar para a próxima parte. Agora, nós vamos fazer a perninha da girafa. Então, voltei para o fio cinza e vou fazer dentro do anel mágico 8 pontos baixos. Fiz os 8 pontos baixos, agora eu vou fechar o anel e na segunda carreira nós vamos fazer 8 aumentos. Vou fazer os 8 aumentos e vamos ficar com um total de 16 pontos baixos. Na carreira 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda essa carreira. 1 e um aumento. Vou fazer isso até o final e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Agora, na carreira 4, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e um aumento. Vou fazer essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 32 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira 4 e agora na carreira 5, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 32 pontos em cada um, ou nessa carreira 5, tá? Finalizei aqui a carreira 5. E na carreira 6, nós vamos fazer 32 pontos baixos novamente. Só que dessa vez, pegando só a laçadinha de trás. Então, vamos lá fazer ponto sobre ponto, pegando a laçadinha de trás e eu volto. Finalizei aqui a minha carreira 6, ficou assim, ó. E agora das carreiras 7 até a 10, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 32 pontos em cada uma dessas carreiras. Vou fazer as minhas e volto aqui para mostrar como ficou. Finalizei aqui das carreiras 7 a 10. Agora, na carreira 11, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, e uma diminuição. Vou fazer essa sequência até o final da carreira, até aqui, e vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Agora, na carreira 12, eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4... E uma diminuição. Vou fazer essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 20 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 12, já cortei o fio, que agora eu vou trocar para o amarelo. Finalizo. E agora, nós vamos fazer só carreiras de ponto baixo até o 20. Então, das carreiras 13 até a 20, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 20 pontos baixos em cada carreira. Vou fazer as minhas e volto. Finalizei aqui das carreiras 13 até a 20 e já coloquei enchimento aqui, ó, nessa parte, tá? Então, vamos agora para a carreira 21. Na carreira 21, nós vamos fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 16 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 21. E agora, das carreiras 22 até a 24, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e vamos continuar com 16 pontos em cada uma dessas carreiras. Vou fazer as minhas e volto. Finalizei aqui das carreiras 22 a 24, coloquei mais enchimento. Então, vou ter essa parte aqui. Agora, na carreira 25, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Vou fazer essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira 25. E na carreira 26, que é a última, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, continuar com 12. Quando terminar, você já pode cortar o fio e finalizar a perninha. Então, vou lá fazer minha última carreira. Finalizei aqui a minha carreira 26, já cortei o fio e agora é só finalizar. Cheio de formigo já aqui. Então, vamos lá. Agora, é só fazer duas perninhas e vamos para a próxima parte. Nós vamos fazer agora o chifre da girafinha. Então, vou começar com o fio cinza, fazer um anel mágico e dentro do anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. Fecho o anel. Agora, na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Dois pontos dentro de cada ponto. Vou ficar com um total de 12 pontos baixos no final. Na terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Marco o primeiro ponto e vou fazer 1, 2 e um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 16 pontos baixos. Na carreira 4, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 16 pontos. Vou fazer e volto. Na carreira 5, nós vamos fazer 8 diminuições. Vamos ficar com um total de 8 pontos baixos. Agora, eu vou cortar o fio e trocar. Então, cortei o fio, vou finalizar e trocar pro fio amarelo. E agora, das carreiras 6 até a 10, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 8 pontos em cada carreira e voltamos depois. Finalizei aqui das carreiras 8 a 10, já cortei o fio, deixando o suficiente pra costura e vou finalizar. Quando eu cheguei aqui na carreira 8, eu coloquei um pouco de enchimento, ó, aqui no chifre, tá? Então, agora é só você fazer dois e a gente vai passar pro próximo passo. Nós vamos agora fazer a orelhinha. Pra fazer a orelhinha, eu vou começar com o anel mágico e o fio amarelo. E vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o anel e na segunda carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos. Eu vou fazer um ponto dentro de cada ponto. Vai ficar apertadinho, mas é assim mesmo. Ó, ficou assim. Aí, eu vou virar. E agora, na carreira 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. E eu vou ficar com um total de 9 pontos baixos. Um... E um aumento. Finalizei aqui a carreira 3. E agora, na carreira 4, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Um... Dois... E um aumento. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Na carreira 5, nós vamos repetir a sequência anterior. Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Um... Dois... E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 16 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 5. Agora, das carreiras 6 até a 8, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 16 pontos em cada carreira. Então, eu vou fazer aqui as minhas e volto pra gente continuar. Finalizei aqui das carreiras 6 a 8. E agora, na carreira 9, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Um... Dois... E uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Na carreira 10, a gente vai fazer uma diminuição e um ponto baixo. Então, eu vou começar com as diminuições, tá? Então, uma diminuição. Agora, um ponto baixo. E vou fazer essa sequência até o final da carreira. Vamos ficar com um total de 8 pontos baixos. Uma diminuição. E um ponto baixo. E um ponto baixo. Cortei o fio. Deixei o suficiente pra costura. E vou finalizar aqui e fazer duas orelhinhas. Nós vamos fazer agora o focinho da nossa girafa. E eu vou fazer com uma cor... Um begezinho. Não vai ser tão clarinho dessa vez. Essa cor é a 79,6. Então, vamos lá. Vou fazer o anel mágico, como sempre. E vou fazer dentro do anel, 8 pontos baixos. Dois pontos baixos. Na segunda carreira, a gente vai fazer oito aumentos. Dois pontos baixos dentro de cada ponto. E no final, vamos ficar com 16 pontos baixos. Agora, na carreira três, eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Marco o primeiro ponto. Um... E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. E vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Na carreira quatro, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vamos continuar com 24 pontos. Na carreira cinco, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Um... Dois... E um aumento. Vou fazer essa sequência até o final da carreira e vamos ficar com um total de 32 pontos baixos. Agora, das carreiras seis até a oito, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com 32 pontos em cada carreira. Vou fazer as minhas e volto. Quando você terminar essas carreiras, já pode cortar o fio, tá? Então, vou terminar aqui as minhas e já volto. Finalizei aqui das carreiras seis a oito, ficou assim. Agora, só vou fazer um ponto baixíssimo. Cortei deixando um fio suficiente pra costura. E pronto. Finalizamos aqui o focinho. Agora, nós vamos fazer o rabinho. Então, vou começar com o fio cinza. Fazer o anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar com um total de nove pontos baixos. Agora, na carreira três, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Vou fazer até o final e vamos ficar com 12 pontos baixos. Na carreira quatro, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e continuar com 12. Dois pontos baixos. Na carreira cinco, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira e ficar com 12 pontos baixos. Ou, com nove pontos baixos, desculpa. Agora, nas carreiras seis e sete, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo e continuar com nove pontos em cada carreira. Vou fazer e volto. Finalizei aqui as carreiras seis e sete, já cortei o fio e agora eu vou trocar para o fio amarelo. E agora, nós vamos fazer das carreiras oito até a dezesseis ponto baixo sobre ponto baixo. Continuar com nove pontos em cada carreira. Vou fazer e volto. Finalizei aqui das carreiras oito e dezesseis, já cortei o fio e agora é só fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Coloquei enchimento só aqui, ó, na pontinha. Coloquei um pouco de enchimento até aqui e o resto está sem enchimento. Pronto. Todas as partes aqui estão finalizadas, agora a gente vai costurar. Nós vamos começar a costura da girafinha costurando cabeça e corpo. Não tem segredo, é como nós já estamos acostumados a costurar aqui. De dentro para fora na cabecinha e de dentro para fora no corpinho. Então, eu vou fazer isso por toda... Por todo o corpinho e aí a gente passa para a próxima parte. Então, vou fazer até o final e volto. Deixei um espaço aqui antes de finalizar porque, olha, ainda tem bastante espaço. Então, eu vou completar esse enchimento. Finalizei a costura do corpinho. Já posicionei o focinho aqui. Bem rente ao olhinho, como eu sempre faço. Vou deixar o enchimento para o final da costura. De dentro para fora no focinho e entre os pontos no corpinho. Então, vamos lá até o final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar o enchimento agora. Eu já costurei aqui. Ó, terminei, tá? Só continuei aqui e fechei. E aqui eu já costurei o primeiro chifre. Eu costurei aqui no meio, ó. Um, dois. A partir da segunda carreira. E posicionei o outro chifrinho com alfinete. E vou costurar ele com vocês. Se você gostar mais afastadinho, aí já fica a seu critério, tá? Só puxar um pouquinho, senão vai ficar muito pra frente. Pronto. Coloquei a linha de volta na agulha e vou voltar. Vim um pouquinho mais pra trás. Tava ficando muito pra frente o chifre, ia ficar diferente do outro. Tava ficando muito pra frente o chifre, ia ficar diferente do outro chifre. E a gatinha tá pedindo comer. Comida. Vou ter que ir lá. Só um instante. Que é, bebê? Que você quer? Hum? Tá... Tá dengosa, ó. Quer pra ti a nossa girafinha, Mira? Hum? Vamos lá, que eu vou te dar comida. Tamanhosa. Hum? É, mamãe? Hum? Tá, vamos lá. Já costurei a primeira orelhinha e agora eu vou costurar a outra com vocês. Então, vou posicionar. Então, costurei reto. Vamos lá. Agora eu vou pegar a lateral daqui e a de lá. e vou fazer a curvinha. E vou fazer a curvinha. Hoje tá difícil pra eu ver aqui a posição da costura, mas vocês façam os ajustes aí, viu, gente? Então, mas no geral é isso, ó. Ficou três pra cá, três pra cá. Tá? Vamos pra próxima parte, o bracinho. Costurei aqui o primeiro bracinho e já posicionei mais ou menos onde vai ficar o outro. E vou costurar com vocês. Tchau, tchau. Eu vou fazer a curvinha aqui. Pronto, agora vamos costurar a perninha. Já costurei a primeira perninha. E agora eu vou costurar a segunda com vocês. Então, posicionei aqui na mesma direção da outra. Eu sentei ela e vi como eu queria que a perninha ficasse. Então, dessa vez eu quero que ela fique assim. Então, eu marquei, fiz as marcações. E agora eu vou costurar. Ó, essa ficou bem aqui na 1, 2, 3, 4, aqui na 4ª carreira. E eu usei a mesma linha da carreira 4, eu andei entre os pontos. Vou fazer a mesma coisa com a próxima, eu já marquei mais ou menos até onde ela tem que ir. Você pode costurar ela na lateral, você pode também fazer as perninhas articuladas. Então, aí fica a seu critério. Hoje eu queria que ela ficasse assim, nessa posição. Quando eu sento, ela já faz a curvinha pro lado. Vou andar mais uma casa aqui. Mais uma casa. Vamos dar mais um ponto. Vou fazer o arremate do fio e a gente começa a costura do rabinho. Aqui, ó. Vou costurar o rabinho no meio das perninhas aqui, ó. 2, 4, 6, carreira 8. Só centralizar direitinho pra não ficar torto e costurar reto. Então, costurei de novo o rabinho. E agora, eu fiz as manchinhas. E agora, eu fiz as manchinhas. Pra testa, eu fiz 3, ó. 3 manchinhas de 6 pontos baixos. 6 pontos baixos no anel mágico. Cada manchinha. Aqui pra cabeça, foram 8 meio pontos altos. A mesma quantidade dessa aqui, que vai ficar do lado do rabinho. E todas elas eu prendi da mesma forma. Eu peguei o primeiro fio. O fio da emenda e passei pra cá. E o fio do início, o fiozinho do anel mágico, eu passei aqui por dentro, ó. E deixei nessa parte aqui. E aí, eu vou passar aqui também. Vou fazer ele encontrar. Essa emenda, eu já ensinei lá no vídeo da girafinha, palma da mão. E agora, eu passo cola aqui. Agora, eu vou passar cola de silicone. Se você tiver cola quente, também serve, tá? Então, passa um pouquinho. Cuidado pra não franzir aqui, ó. Aperto. Deixo bem encostadinho a mancha. E agora, eu vou dar um nó. Se quiser, coloca um alfinete na manchinha pra... Enquanto o silicone seca, dá certo também. Eu vou agora bordar com vocês o detalhe aqui do focinho. E agora, eu vou passar aqui. 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 Tchau.